Ai ai, não sei se eu vou pra lá, não sei se eu vou pra cá, ai que dúvida atrás, quer dizer, atroz. Fala tchutchucos e tchutchucas! Gente, gente, por que que eu tô falando isso se eu não sei se eu vou pra lá ou pra cá? Eu só quero dar uma mensagem pra vocês sobre escolhas. Como é difícil, às vezes, a gente fazer as escolhas corretas, não é? Nossa, parece que a gente tá fazendo a coisa certa, mas depois a gente descobre que a gente não fez a coisa correta. A gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro na nossa vida. O tempo todo temos que escolher, ou é esse, ou é esse. Chegamos num restaurante, onde tem aquele buffet cheio de coisas mavarilhosas pra gente comer. Ai eu fico pensando, como arroz, como feijão, como macarrão, como salada, como carne, como isso, como aquilo. Gente, são tantas e tantas e tantas e tantas. Tantas opções que a gente fica completamente perdido. Isso é só um exemplo. Mas o tempo todo na nossa vida temos que fazer escolhas Será que eu obedeço ao meu papai? Será que eu obedeço à mamãe? Isso já é fácil da gente decidir Temos sempre que obedecer ao papai e à mamãe Porque eles são muito mais velhos Então eles sabem muito mais do que a gente Já apanharam muito da vida Por isso tem as opiniões mais precisas Que vão beneficiar a nós mesmos Fazer bem para a nossa vida Porque na vida parece que tem aquela coisa Tem aquele anjinho falando aqui E tem aquele diabinho E aí a gente fica sem saber A quem dar o ouvido E o que fazer Porque a gente não sabe muitas vezes qual é o certo Mas eu vou dar uma dica para você Que eu acredito ser uma dica muito importante Olha só Grave essa mensagem pessoal Quando você tiver uma dúvida E você tiver que fazer uma escolha Tente ouvir aquela voz primeira Que vem lá dentro do seu coçarão Que voz foi essa Tchutchuco Meu coçarão acho que está meio rouco Meu coçarão acho que ele encolheu o pato Mas eu tenho certeza Que o seu coração só está bombeando sangue Para todas as suas artérias Para que você consiga oxigenar o seu cérebro E ter as escolhas corretas Dizem o seguinte Que o lobo mau Ele vai ser sempre mau Se você ouvir apenas a versão da chapeuzinho vermelho Porque tudo na vida tem duas opções Existem dois lados A gente sempre que está em uma situação às vezes meio delicada É importante a gente respirar fundo Antes de sair estabanando Gritando Falando alto Xingando Sei lá Fazendo coisas feias Porque essas coisas são feias A gente deve parar Pensar Refletir Eu acho que eu estava nervoso Então eu não pude agir naquele momento Então eu vou agir quando estiver mais calmo Eu sei que falar é fácil E agir é difícil Mas a gente precisa ter o controle sobre a nossa vida Porque a nossa vida ela é nossa Então o controle está com a gente Você pode encontrar uma pessoa na rua Pedindo uma ajuda financeira Ou um alimento E você Se você tiver condições Claro Você pode escolher em ajudar Ou não ajudar E escolhas são sempre difíceis Mas eu aconselho você Se você puder Sempre ajude Porque quando a gente faz algo De bom Ou de ruim Para outro ser Isso retorna para a gente Multiplicado É muito louco isso Quando você ajuda Você é ajudado pelo universo Mas isso em porções Muito mais multiplicadas É impressionante E quando você faz o mal Infelizmente Também volta para você É uma lei É uma lei É uma lei do universo É muito Mas muito Muito importante Você fazer as escolhas Corretas Hoje Porque as escolhas Que você fizer hoje Elas vão refletir No seu futuro O universo Ele é redondinho E ele vive girando Então nesse ponto Ele vai passar outras vezes Então se você conseguir Faça as escolhas Corretas na sua vida Tá bom? Espero ter ajudado você Nesse momento de reflexão Nesse momento de pensamento Aí positivo Esse foi mais um vídeo Motivacional Para crianças De 0 a 180 anos E se você gostou Deixe um curtir Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Ative também o sininho Das notificações Porque sempre teremos vídeos novos Aqui Para a gente se divertir Para a gente pensar Repensar E até se motivar Um grande abraço Para você Fique em paz Fique com Deus Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Procure sempre Fazer as escolhas Mais sábias Pense Repense Reflita Queime os seus neurônios Ouça a sua voz interior Desde que o seu coxarão Não tenha engolido um pato E faça as escolhas Mais sábias Ouçadi Ouç Dunk Gente A Ouç Pense